Vamos ver se nós estamos ao vivo. Um minutinho que tudo vai ficar bem, se acalme. Não adianta. Nós vamos morrer aqui estudando, falando e melhorando. Por que eu não estou ao vivo? Estou ao vivo, se acalme. Aqui, agora, F5. Agora aqui, nós estamos ao vivo. Vamos lá. Áudio. Áudio ok no YouTube, pessoal. Tudo bem? Rodando. Colocar somente para de membros. Boa tarde, Arnaldo. Ih, eu tenho que abrir o zoom. Tudo bem? Pregão ao vivo, start. Tudo bom, quem falou? Fala, Sturmer. É, Paulo Sturmer, de Goiânia. Tudo bem, cara? Não, só para... Tudo bem. Só para falar que hoje eu entrei nas ações. A gente tinha conversado ontem e ontem. Na loja Zener eu peguei 50 centavos. E no Banco do Brasil eu peguei 25 centavos. Muito interessante a questão do aviso. Mas aí ficou barato para você o curso, então, né, cara? Tem para umas pessoas que fica mais barato. Não adianta, cara. É foco. Parabéns demais aí, Sturmer. Parabéns demais aí. Muito feliz aí, cara, com o resultado, hein? Não, obrigado demais. Vamos... Fala, Charlão. Tudo bem? Tudo ótimo. Queria agradecer aqui. Eu usei umas dicas da Masterclass que você deu ontem. de ver o 1, 2, 3 no gráfico de tempo menor. De ver também o canal de alta. Peguei 260 pontos hoje no índice. Fechei aqui, fechei a plataforma e estou só comemorando. Que legal. Parabéns aí. Muito feliz, então, com o resultado aí, então, né, cara? Obrigado, obrigado. Olha só, pessoal. Fala aí, Chico. Só um pouquinho. Eu estou colocando o link do Zoom no chat para vocês poderem, então, entrar para o Zoom. Por quê? Aqui vai estourar. Daí tem gente que fica para fora, fica chateado e daí grita. Então, para quem já puder ir indo para o Zoom, a gente vai rodar aí. Vamos rodar da melhor forma aí, tá? Esse Zoom eu faço até as 15 horas. 15 horas eu fecho e vou fazer um novo Zoom. Esse Zoom, esse sim, para ficar gravado, para entregar a Masterclass 2. Está lá o link. Charles, boa tarde, Paulo. Tudo bem? Charles, ontem você deu a Masterclass 2 sobre o canal, né? E hoje nós tivemos um canal, agora até as 13, e ele duplicou a área dele, né? O caminho para cima. Seria bom você, eu acho que, aproveitar, né, e mostrar para a gente mais um pouco aí desse comportamento do canal. O que você está falando é isso aqui, ó. Esse canal. E agora ele duplicou aqui. Isso. Duplicou lá para cima. É, mas não tem muito o que falar, cara. É isso mesmo, ó. Aqui, na verdade, você tinha o canalzinho aqui, né? E daí ele rompeu para cima. O que eu comentei lá? O rompimento tem que ser exatamente como apareceu aqui. Tem que ser uma pancada na alta. Rolou, rolou. Beleza, duplicou. Duplicou. Eu tenho aqui como final do movimento. Jogou o conceito M3 agora aqui, para a gente poder trabalhar, né? Você bateu duas compras. Uma que deu bem mais do que 50 pontos. E a outra, que acabou de dar aqui, ó. 70 pontos. Segue a ponta compradora. E estamos indo, né, para romper o topo lá. Ou para, possivelmente, consolidar aqui em cima. E não consegue. Você pega a cabeça do pivô e vai associar a tudo isso que nós estamos olhando. Onde é? 420. Mercado andou 1.800 pontos. Possibilidade de começar a ficar enroscando. Agora, é perfeita, né? A condição do canal. Veja como ele bateu no topo do canal. Lá que nem existia, né? Se você duplicou antes do rompimento, você já imaginava. Porque você pensa assim. Digamos que você comprou em determinado ponto. Se você tem a saída tua aqui na operação, ó. Você tem uma das melhores saídas aqui em cima, né? Exatamente. Foi o que eu fiz aí. Eu consegui sair nesse ponto. Eu fiz a duplicação do canal lá. Só para ver onde procurar um objetivo. Entendi. E é realmente isso que é para fazer, né? Fala, Charlão. Espera aí, cara. Que eu tive que fechar o microfone. Pode abrir. Fala, Charlão. Tranquilo? Tudo bem. E você? Quem falou? Tudo bem? Opa, Leandro Marcones aí. Já te sigo há um tempo aí, cara. Estou lá. Membro lá também da comunidade. Estou querendo só te agradecer pela oportunidade. Também era para ter entrado no VDC2. Não conseguiu. Agora consegui aí. Sou aluno também do Martini lá. Estou pegando com ele já tem um tempo também. Que legal. E só tem a gente agradecer aí. Estamos juntos aí. No que for preciso aí também. Estou aí. Beleza? Que legal, Marcones. Obrigado. Seja bem-vindo aí. Que legal que você está passando pelo Martini lá. Martini é campeão, né, cara? Pô, só melhora o trabalho dele a cada dia. Sou muito feliz aí. Show de bola. Show de bola. Muito bom. Ele já tem um tempinho também lá na sala com ele lá. Valeu, Charlão. Que legal. Fala muito bem de você lá. Gosta muito de você. Valeu, Charlão. Obrigado aí. Estamos juntos aí. Que legal. Vamos firme aí. Obrigado demais aí. Vamos firme aí. Tem problemas aqui na live. Boa tarde, Charlão. Tudo bem? Quem falou? Olha a nova compra aqui. Olha a nova compra aqui. 280. 280. O Charles, boa tarde. O Charles, boa tarde. Uma dúvida aí. Você, nessas compras no 2 aí, você não olha o gráfico de 5 e 15? Porque tem dois pavios enormes lá no 15. Você continua no mesmo setup? Ou que momento que você olha? Esse aqui, olha. Ah, Fernando. Eu olho. Então, com o momento que eu consigo prestar atenção, né? Mas olho sim. Agora, nada vai mudar o setup. Você entendeu, cara? Essa que é real. Eu posso, no máximo, ter cautela. Parar de operar. Então, esse tipo de coisa, sim. Eu posso estar fazendo, né? Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Eu estou colocando o link para vocês, novamente no chat, para todo mundo migrar lá, né? Para o Zoom, tá? Então, o que acontece aqui, Fernando? Como eu trabalho para fazer a meta da planilha, né? É o maior objetivo, né? Então, em dado momento, já não vai interessar mais. Certamente, cara, com tanta alta que teve, agora já não vai mais interessar. Daí, por exemplo, eu vou querer vender por causa do pavio, tal, tal, tal. Olha, cara. Enquanto o tempo gráfico menor aí não vira para a queda, esse mercado também não cai. Ou não cai facilmente. Se cai, cai trabalhando dentro desse canal, que já chamaram a atenção, né? E aí, eu tenho que começar a ficar batendo um monte de operação. Às vezes, até perdendo um pouco de dinheiro. E batendo um monte de operação para voltar aonde exatamente eu já estava. No financeiro que eu já estava. E aí, cara, meu Deus do céu. Você vê que eu poderia ter mudado de papel, eu poderia ter parado de operar o intraday e começado a procurar alguma coisa, por exemplo, no swing trade e me distrair e procurar elaborar outras situações aonde eu posso, na verdade, estar montando uma condição para operar de hoje para amanhã. Vou dormir comprado numa opção, pá. Do que ficar... Esse mercado, ele vai montando... Olha, com o perdão da palavra, mas ele vai montando uma situação de lazarentice, entendeu? E você não percebe. A gente vai entrando, você vai entrando, você vai entrando. Você não quer parar de operar. Ah, o Metuma toma um stop, beleza, está tudo ok. E a coisa vai piorando, vai piorando. Daqui a pouco, quando você vai ver, você já está na derrota. Então, eu poder cair fora desse mercado, depois que ele subiu 1.800 pontos, eu segurar o meu dinheiro no bolso, esse mercado sobe 3 mil e cai 4 mil, é o que menos vai importar para mim, cara. Essa dor, né? Eu já... Eu tive que aprender a lidar com essa dor, você entendeu, cara? E essa dor, para mim, ela não compensa a partir do momento que eu não entrego o meu saldo no dia. Se eu entregar o meu saldo no dia, eu posso sair, você fala assim, nossa, você saiu, o mercado caiu 3 mil pontos. Cara, eu não estou perdendo nada, cara. Nada, nada, nada. Então, o operador, a Fernanda, enquanto ele está vivendo essa condição, que nós estamos falando por último, olha, você saiu, o mercado caiu, desabou. Você ia ficar rico ontem, a Fernanda. Por que você não ficou? Aí é 364 dias tomando stop. Aí você falando assim, ô Charles, você não falou que eu ia ficar rico? Eu falei, ia, ia. Mas nunca mais eu vi um dia igual àquele, era exatamente aquele dia mesmo. Eu não tenho um dia 2, um dia 3, um dia 4 disso. Então, eu tenho que saber me proteger, cara. Perfeito, Oxalão. É, esse é o momento, esse é o que eu esperava ouvir de você, esse momento de ficar de fora. Exatamente isso, cara. Eu aí, nesse ponto, eu já tomei stop aí de 5 pau, entendeu? Impressionante. Muito obrigado. Exatamente, cara. E assim, quem sou eu para falar isso para você, na verdade? Você sabe de tudo isso. Agora, pensa assim, cara. Eu sei disso e você sabe disso. E nós estamos aí com as nossas contas na mão e ninguém está vendo o que você está fazendo. Para a gente cometer o mesmo erro, é muito fácil. Então, assim, a gente fortalecer esse conceito, fortalecer esse conceito, fortalecer esse conceito dentro da gente, é o mais fundamental. Porra, tem uma grana, cai fora, procura, vamos batalhar para fazer a planilha, temos que fazer um swing trade, vamos fazer um trabalho, vamos evoluir, inobrecer o trabalho. Caso contrário, é contrato, 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 365 mil operação, 792 mil reais de corretagem hoje, e a gente não sai do lugar. Voltamos lá para o jardim da infância do mercado financeiro. Aí não dá, né, cara? Pelo amor de Deus, estou cansado também, né? Não, perfeito. Pode falar. Daniel de Belo Horizonte, beleza? Tudo bem, e você? Bom, o cara, estou com uma dúvida em relação a... Acho que é bom que você está... Na verdade, é uma dúvida e uma curiosidade. Nessa parte, quando ele estava lateral, antes de dar essa trancada aí, por exemplo, seria correto eu deixar pregoado uma compra na máxima e uma venda na mínima? A venda na mínima é ganância, né? A venda na mínima é tentar adivinhar a topo. A venda na mínima é a venda que você vende e o mercado explode na alta, como aconteceu aí. A venda na mínima é... Quando você não vende, ele desaba da nossa cara. Você entendeu? Então, vamos olhar onde essa venda na mínima, aí, ela deu certo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui foi essa venda na mínima, tá vendo? Eu vou esperar pegar essa venda aqui. Essa é a tua venda na mínima, tá vendo? Essa venda aí, eu vou falar um negócio pra você. Eu abro mão dela, eu não quero pegar essa venda mais. Por quê? Porque essa venda, ela custa caro. Toda vez que eu vendo, ó, toda vez que eu vendo, nunca é essa venda aí que você tá vendo. Nunca. Toda vez que eu vendo, é... Essa venda aqui. Bateu a venda e pau! Estourou na alta. Então, essa venda que você tá imaginando que vai acontecer isso aqui, ó. Eu abandono ela. Falo, cara, se derreter, derreteu e eu fiquei de fora. Beleza. Muitos não vão conseguir entender isso, principalmente pra quem tá começando. Mas a base é o seguinte. Atrás desta venda aqui, atrás desta queda aqui, em cima da 34 com a 72, ou melhor, em cima da 8 com a 17, 34, 72, na maior parte do tempo, eu não tenho essa venda bonita como você tá vendo aí. Eu tenho aqui em cima, eu tenho a compra, a direção é única, tanto pra dar certo, como foi aqui atrás, como pra dar errado, como foi aqui. Eu abro mão. Beleza? Beleza. O que que acontece? Eu consigo ganhar mais dinheiro, equilíbrio, aluco e prejuízo. Na maior parte do tempo que eu vendo, eu não tenho essa queda, e aí, eu tô altamente concentrado em pegar a compra. Aí eu vou te dar uma outra situação aqui. Aí o mercado caiu. Por exemplo, aqui. Tá? Ó, mercado caiu. E eu não vendi, eu não tô tão bem vendido quanto você. E o mercado caiu. E eu sofri calado. Só que daqui pra baixo, daqui pra baixo, e daqui pra baixo, eu arrebentei de pegar a compra. Eu peguei muito mais dinheiro do que você. E você tá vendido aqui em cima, por exemplo. Então, você vai ter que optar no que que você quer fazer. Então, eu achei, eu achei as minhas escolhas, as escolhas que me dão conforto. Você entendeu? Então, isso que é o mais fundamental pra mim, cara. Em algum momento vai entregar? Vai. O que que eu tenho aqui? Compra. Mas como que tem compra? Tá em cima da oito, é compra, cara. Tá aí, ó. Pensa bem, ó. Você já vendeu, tomou dois stops. Eu já acertei quatro, cinco, seis, sete, oito compras aqui. Eu vou vender pra quê? Você entendeu? Então, é uma questão de opção. Em algum momento eu vou te falar isso, você vai ver um YouTube inteiro tremer, derrete, e tem gente que você acha maravilhoso, porque eu falei que era compra, era compra, era compra, e o mercado derreteu. Só que não vê o quê? Não vê. todo o tempo que eu tô ganhando dinheiro e muitos tão tomando stop, tomando stop, tomando stop. E eu só aqui, ó, puxando pro meu bolso, puxando pro meu bolso, puxando pro meu bolso. Se derreter, em dado momento, não me interessa mais, cara. Já acabou, já fiz o que eu quis buscar. Pode falar, amigão. galera, galera, era isso mesmo, que faça dúvida. Muito obrigado. Fica à vontade. Quem ia perguntar? E aí, Chardão, tudo bem? Beleza, o Bir? Beleza, cara? Pô, cara, só falar rapidinho, assim, que vida boa que é esse negócio do mercado à vista. Até tirar o foco do mini índice, né? Fui olhar aqui nas minhas anotações e deu quatro operações do mini índice durante o dia, durante o dia, amanhã. A gente viu, quem a gente vê, né? É bom pra você. Você vai ver, se você não se desvirtuar, né? E realmente aí for um cara focado, você vai se dar muito bem, cara. É difícil, na verdade, manter o foco, né, cara? Então, se você batalhar por manter o foco, né? Não ficar, na verdade, correndo atrás aí do preço, correndo atrás do mini índice e tal, com paciência e tal, o que importa é dinheiro no bolso. Com um lote, pra dois lotes ali, já tá dando pra fazer uma grana. Claro que a gente quer ganhar o mundo, né? Quer ganhar mais e mais e mais. Mas, poxa, Bir, primeira parte aí, na verdade, é aprender a ganhar, começar a ganhar, começar a dar certo, né? Você não perder, você parar de depositar, né? Aí, cara, coisa linda. Mas dá tudo certo. Tudo certo. Valeu, muito obrigado, Charles. Vamos firme, obrigado também, né? Só pra falar que deu certo ali a compra de 280, 50 pontos. Tá vendo? Até mais deu aqui, né, cara? Chegou a dar cento e pouco, né? Então, assim, ah, mas eu vou pegar mais ou vou pegar menos? Quando eu tô ferrado, pega os 50 pontos, cara. Não dá pra querer mais, você entendeu? Quando é que eu vou querer mais? Quando você vai ficando gordura. Porque tem uma máxima que é o seguinte, operador de mercado, quanto mais no lucro tá, quanto mais ferrado tá, mais quer. Você entendeu? Essa que acontece. porque quando você sai batendo miudinho, pensa assim, tua conta tá no zero. Você bate ali, você quer 30, 40, 70 reais, 80 reais, né? Você joga lá, por exemplo, de 40 reais, o papel vai pra 70, você fecha a operação, você entendeu? Agora, né, ó, pensa bem, você de 30 reais mais pra 80, você fecha a operação, 50. Amigo, você pode saber, a hora que você meter esse negócio aí pra cima de 680, 50 pontos, 50 reais, você nem quer mais. Você vai ver 50 pontos, você vai ver 50 positivo se transformar em 80 negativo, fácil. Então, você manter essa pegada que é o mais difícil, tá? Pode falar. Claro, Cofone, parabéns aí, Cofone, é isso daí, Ricardo Cofone aí, cara, tem anos de mercado, pessoal, tá falando ali, só comecei a ganhar o dinheiro quando parei de querer pegar o conta tendência. Então, assim, a maioria de nós, pessoal, vem parar no mercado aqui, e todo mundo quer pegar tudo e acha que tá facinho pra pegar. Puts, meu, não dá, entendeu? Ou começa a saber o que quer, ou realmente vai ficar aí na base do AD Eterno, né? Quer pegar tudo, quer pegar tudo, quer pegar tudo, chega no final de 3, 4, 5 dias, você tem que depositar dinheiro na corretora. Então, eu prefiro, eu prefiro ter mais foco, cara, e parar de depositar dinheiro na corretora. Pode falar. Beleza, uma dúvida, Xelão, eu posso usar junto no setup a análise de variação da porcentagem, digamos, agora o índice tá chegando próximo de 1%, que ele pode dar um pullback pra baixo, eu posso pegar uma venda ou desconsidera? Desconsidera totalmente, cara, não olho nada disso. Perde o tempo. imagina, alguém tá falando comigo pelo zoom? É isso que tá errado. O zoom a sala não abriu. A sala não liberou ainda. Mas vocês têm que me falar, pessoal, tá liberado lá, pronto, admite, Agora entrou, valeu. Isso. Ó, eu vou colocar o link mais uma vez no chat aqui e já vou começar a pensar em... eu vou fechar eu vou fechar este Blackboard. Tá? Pode falar, Paraíba. Eu vou dar uma boa tarde. Josemar, Campina Grande, Paraíba. Fala, Josemar, Campina Grande. Tudo bem, cara? Tudo bem. Todos? Pô. A Tamires colocou ali, pessoal. Vamos todo mundo para o zoom para eu poder fechar a sala aqui. Zoom, ok. Obrigado. Vamos lá. Tá bom. Pode falar. Oi. Tô entendendo o que tá acontecendo com essa câmera, cara? Acho que eu tô ficando é muito longe desse negócio aqui, sabia? Vamos ver. Tô entendendo o que tá acontecendo com essa câmera, cara? Tô entendendo o que tá acontecendo Tô entendendo o que tá acontecendo com essa câmera, cara? Tô entendendo o que tá acontecendo com essa câmera, cara? Tô entendendo o que tá acontecendo com essa câmera, cara? Tô entendendo o que tá acontecendo Tô entendendo o que tá acontecendo com essa câmera, cara? Tô entendendo o que tá acontecendo Tô entendendo o que tá acontecendo com essa câmera, cara? Tô entendendo o que tá acontecendo com essa câmera, cara? Vamos ouvir um som aí, Charlão, está ouvindo... Está sem som? Você acalma, aonde você está? Zoom. Vocês estão me ouvindo no Zoom? Estamos. Beleza, tudo bem? Sim. Sim, positivo. Sim, muito bem. É isso aí. Vou fechar a sala do Blackboard, tá, pessoal? Pedi para todos do Blackboard virem, por favor, para o Zoom. Silenciar todos. Segue a ponta comprador. Ah, os bancos lá, né? Bom, por isso que eu dependo, na verdade, de vocês aprenderem a operar, né? Tem alguém comprado num banco, pessoal? Bom, na verdade, isso daqui... Eu estou em Itaú, Chão. Banco do Brasil estão comprando. Ah, então. Banco do Brasil, em Bradesco e Itaú. Também estou, Charlão. Então, eu estou em Bradesco. Os formatos que tem, eu estou no VVDC, também. De Itaú e Bradesco. Isso, tá. Aí sim, pessoal. Aí, né? Aí eu senti firmeza. Essa aí que é a compra mesmo, no Bradescão, ó. Tá? Mesma coisa lá no YouTube 4, tá? YouTube 4. Vai dar certo ou vai dar errado? É a compra, cara. É a compra, você entendeu? Ó, Charlão. Pode falar. Tem que ver lá a GGBR4, também, ali. Eu fiz umas duas operações, ali. Uma voltou na cara e uma eu guardei no bolso, tá? Acho que é a compra ali, também, né? Segue a ponta compradora ali, né, cara? É um ponto crítico, na verdade, que não consegue fluir, né? Agora, olha aqui uma coisa, aqui, ó. 41, aí, cara. É a ponta compradora, novamente. Com o stop no 36, né? O que seria uma coisa meio scalping, né? Pra ele poder bombar na alta lá, tá vendo? O bombar na alta é tão somente acima do... Esse canal aqui ficou feio. Tinha dado uma compradinha lá, às 11h40, também, né, Charlão? Tá lá, eu peguei lá, e, ó. E daí, essa das... Da uma hora aqui, eu dormi no ponto, estava lhe dando umas coisas e perdi, ela. Não tem problema. Ó, a compra aqui foi no 32, a última, tá? A compra foi no 32. E agora nós temos que ver o seguinte, ó. Ó, a GGBR, ela flui na ponta compradora, né, Gabo? Aqui, ó. Acima do 47, 48, cara. Entendeu? Acima. Então, tem que meter o peito lá em cima. E, ó, 45 aqui, tá bem marcado, né? 45. E depois o 51. Mas, por primeiro, o 45. Entendi, na verdade, eu tinha de manhã feito um primeiro estudo ali, eu coloquei aqui uma caixinha entre o 29 e 52, com 60, mas o 100% lá que eu tentei fazer alguma coisa com Fibonacci, estava mais pra cima, o 100% eu coloquei ali, mas daí me estocou e eu caí fora de ter mais uma entrada. Estamos lindos. Que legal, não tem problema, cara. Assim, ó, se não tá ganhando dinheiro no papel, às vezes vale mais a pena dar uma volta no mercado, né? Então, por exemplo, entre comprar agora a GGBR e ter comprado há 10 minutos atrás um banco, foi muito melhor comprar um banco, né? Pois é, estão comprando no banco aí também. A Magalu até tem um amigo meu, que é meu vizinho aqui, ele também tá no BNDC3, ele faz mais tempo que tá no mercado, entrei por causa dele, nesse negócio aí, né? E daí nós tá vendo uma venda lá na Magalu, cara, mas daí congestionou ali, daí eu acho que por causa do índice voltou pra cima também, né? Mas tava bonita aquela venda ali. É, você não tinha desligado e colocado no manual? Xalão! É que o book do Itaú, o livro de ofertas do Itaú, tá mais pesado, Xalão, Rodolfo de Brasília, tudo bom? Ali, ó, umas ofertas mais pesadas, dá pra entrar com 1,2 kg ali, acho que até não tem mais liquidez. Olha, a Priori segue a ponta compradora, tá? Tá. Tá bom. Você acalma. Já tá lá, Rocha? Eu não tenho compra no 60 da Magazine Luiza, tá, cara? Eu não tenho compra no Magazine Luiza. Xalão? A compra do Magazine Luiza, que você não tá vendo aqui, amigão, ó, Magazine Luiza, tá? Você tá comprando a 8 com a 17, né? Na expectativa que o preço vai ganhar o 71. Você tá comprando a 8 com a 17 pra cima, e o preço tá embaixo da 72. Você tá tentando ficar em pé embaixo da mesma. Pode ser que passa? Pode. Eu não tô comprando esse papel, tá? Pode falar. Oi, Xalão, Rodolfo de Brasília, tudo bom? Tudo bom, Rodolfo, beleza? Beleza. Por favor, Xalão Braskem. Tá dando uma entrada aí agora? Ia pedir a mesma coisa. Eu namorei Braskem duas vezes hoje, já saí com 71 reais, e queria saber se não dava pra ir mais. 37 é a nova compra, tá? 37 é a nova compra. Mas não bateu, né? Lojas Renner aqui, Perim. Já foi. Olha como o Lojas Renner tá bem mais liberta que a Magazine Luiza, né? Por mais que a Magazine Luiza sobe, tá? Graficamente eu não compro. Compraria sim a Lojas Renner, né? E tentando aí esticar na alta, tá? Realmente fraco o papel, até então. Pra mim aqui não é uma questão que se vai. E quando vai? Então pra mim, em 6 minutos e 13, bateu o rompimento do 16. Quando rompeu o 16, parcial. E stop no 0x0. No 84 lá. Goal 4. Se for no intraday, segue a compra. Vamos ver esse rompimento aí, em questão de minutos, na minha opinião. Então, Goal 4. 5 minutos e 40 segundos pra romper o 13. 0,5, né? E meter a cabeça lá no 21. Então, pra mim o alvo aí é pelo menos no 21. Ah, depois é 13,90. Depois é um exagero o alvo, tá? Chega a ser... Enfim, realmente um exagero. Mas, pelo menos no 13,21 lá. É o que eu espero para Goal. Stop da Goal. Stop da Goal atrás do 15. Intraday, tá? Pode falar. Boa tarde, Charlão. Boa tarde, William, Mato Grosso. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem? Tudo bem? Aí, no mercado à vista, uma dúvida do principiante, talvez alguém tenha também. Pra quem tá com pouco recurso na corretora, teria que fazer o day trade com o código dele fracionado aí ou não? Pode ser desse mesmo? Não, não, não dá. Tem nada a ver. Day trade, fracionado não dá pra fazer day trade, cara. Não tem liquidez pra isso. Não tem nada a ver. Poxa, não. Você tem que fazer na vista. Você tem 50 vezes a alavancagem na vista. Poxa, não. Você sabe disso? Valeu. 50 vezes a alavancagem? Entendeu? Entendi, entendi. Eu tô partindo pra tentar no mercado à vista, porque o dólar e o índice já me tomou bastante. Então, você tem 50 vezes a alavancagem pra operar o à vista. Então, você com 300, 400, 500 reais, já consegue boletar na vista, cara. Não tem papo fracionado, tá? Valeu, obrigado. Imagine. Pessoal, preciso que vocês mantenham os microfones fechados, né? É criança gritando, mulher batendo panela. Não tem condição de ser assim. Vocês tem que entender que é um número grande de pessoas, né? Então, outra coisa. Você não precisa abrir o microfone e ficar esperando pra falar. Quando eu parar de falar, abre o microfone e fala. Ou se eu não parar de falar, abre o microfone e fala, tá? O que não dá é pra você ficar com o microfone aberto e esperando e a gente escutando toda a casa aí, né? Escutem a gravação no YouTube que vocês vão ver o que eu tô falando. Pode falar. Marlão? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, e você? Fala, Sete. Zé Ângelo, Naviraí, Mato Grosso Sul. É, o Ziminas ali, tá no ponto de venda? No dois minutos? É, tá, né? Mas o que acontece? Tá no contra, a GGBR, o mini índice. O mini índice está subindo, né? É o Zin 5, né? Isso. Isso aqui que você tem que aprender a entender. Pode ser que vai dar certo? Tudo bem, cara. Pode ser que vai dar certo. Só que você tem que entender que os 5 minutos, ó, ele tá vindo aqui na 34. Vamos ver o 15, ó. Olha o 15 minutos como tá aqui na 34, tá vendo? Eu não quero ficar vendendo isso aqui. O meu alvo tá no 18. Tá no 18. Pelo menos, certo? Então, nós vamos pegar aqui, olha como 15 minutos, ó. Você entende que isso aqui é uma retração, cara, ó. Isso aqui é uma retração, ó. Então, entende-se que em algum momento o mercado, ele vai subir. Então, você tá querendo vender o papel em retração. Tudo bem. Então, isso eu fiz o Fibo. Eu tracei o Fibo ali do fundo, ali, desse, do dia de hoje. Não, de ontem, na verdade. E essa retração que era o meu alvo. É 18,13. No 61,8, né? Tá, beleza. Você pode vender aí. Você pode tentar acertar uma operação aí. Eu não quero fazer isso. Eu passo esse tipo de operação, você entendeu? Eu posso optar? Porque se eu puder optar, eu não quero. Realmente, o papel, o preço, nos 5 minutos aqui, ele já está começando a ficar vendido embaixo da 8,17. Escapuliu pra baixo da 34. Escapuliu pra baixo da 34 aqui. Isso, é isso que eu tava vendo, é. Tá bom. Meu alvo vai ser 17,80, no mínimo no 18 reais, tá? Beleza. O que... Tudo bem. Você vai fazer o trabalho que você achar melhor. O que... A minha estranheza é muito simples, na verdade. Você vai ter um conceito básico de tendência, teoria de Down, tá? Vamos pensar assim, ó. Eu tenho um mercado que ele sobe, o preço sobe. Você pode fechar o microfone, fazendo um favor. O preço sobe, ó. O preço faz esse comportamento aqui, ó. Tá vendo? Esse comportamento aqui. Tá bom. Você tá querendo trabalhar nessa linha em vermelho que eu vou colocar aqui, ó. Nessa linha em vermelho que eu vou colocar aqui. E nessa linha em vermelho que eu vou colocar aqui. Pra piorar a tua situação. Você tá querendo trabalhar na biqueta da linha... Pra baixo. Quer dizer... Eu, Charles... Eu quero trabalhar aonde eu vou colocar uma linha verde. Beleza. Você. Você. Você quer trabalhar aonde tem uma linha em vermelho. Aqui. Aí é o que eu tô te comentando. Pra piorar a tua situação. Você tá querendo trabalhar no final da linha em vermelho. Você tá querendo pegar isso aqui, ó. Cara, é... Eu não sei o que dizer. A todo momento eu tô tentando catar outra coisa. A todo momento, por exemplo, eu tô querendo colocar você... Só pra você entender, tá? Não, você pode fazer a tua operação. Espero que dê dinheiro, tal, tal, tal. Só que também você vai me falar que você vai operar isso aí. Eu não tenho como não... Não querer mostrar as coisas pra você. E o que eu vou te mostrar? Porra, cara. Por que que você não vai comprar BBDC4, cara? Você entendeu? Sendo que o mercado tá trabalhando aí, ó. Em cima da 8, com a 17 e em cima da 34. Quando eu compro o Bradesco... Cadê? É aqui, ó. Desculpa. Quando eu compro o Bradesco, tá? Eu tô trabalhando... Opa! Eu tô trabalhando o que eu quero trabalhar. Tá? Isso, isso, isso. Você estaria se posicionando aonde? Nessa queda, nessa queda, nessa lateralização. Aí é o que eu tô te falando. Pra piorar a tua situação. Você tá querendo catar, ó. Esse dinheiro aqui, ó. Esse dinheiro aqui, ó. Esse tequinho aqui. Esse zek aqui, ó. Cara! Será? Eu não sei, né? Então, você vai ficar vivendo o mercado. Você vai ficar analisando o mercado. Olhando o mercado trabalhar. Tá? Aí, de um papel, você tá procurando... Essa condiçãozinha aqui. Meu Deus do céu, cara. É muito trabalho. Pelo amor de Deus. Poxa, o Leque tá mostrando lá. Se eu abrir e colocar ali, abrir o Leque, né? Não é coisa que eu olho, cara. É, assim, cara. Cada um procura o que quer, entendeu? Entendeu? Eu tô comentando pra vocês a forma que eu vejo. O que que eu quero procurar. Por quê? Eu vou ter razão o tempo todo? Não. Esses dias o cara me perguntou de Lame 4, tá? E a Lame 4, com custo, ela foi pra alta. Tá aqui, ó. Tá anotado aqui, ó. Essa linha vermelha. Charles, você compra? Isso aí eu não quero comprar, cara. Eu tinha problemas lá no 15, eu não gosto muito do papel e tal, tal, tal. E demorou pra ir. Você entendeu? Demorou pra ir, né? Mas acabou indo. Então, assim, o Charles vai ter razão o tempo todo? Cara, certamente não. De qualquer forma, eu vou mudar o que eu tô procurando? Claro que não, cara. Justamente pela explicação que eu dei de Usiminas. Eu tô procurando trabalhar um negócio que não me stop e que eu tenho alvo maior, que eu tenho uma pernada maior ali por Fibonacci, Hélio de Down. Muito bem. E daí eu vou ficar pegando esses pormenores ali, aqueles pedacinhos pequenininhos. Beleza, cara. Cada um pega o que quer. Cada um, o mercado tá aí, ó. Cada um se serve do que quer. Tipo o Buffett. Então, por exemplo, se eu for tomar um stop pra vender Usiminas, eu prefiro tomar um stop e perder dinheiro. Porém, eu vou comprar Prio 3, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque, teoricamente, né? Tá dando um trend agora nos 5 minutos lá no Prio 3. Então, exatamente, ó. Por que que eu vou me meter em Prio 3? Porque, teoricamente, eu tenho... Caramba, cara. Pera aí. Tá aqui, ó. Teoricamente, eu tô comprando, né? A linha verde, ó. Tá vendo? Consegui me fazer entender, será ou não? Não, sem dúvida, Charlão. Bem claro. Então, a plataforma... É, ali, na verdade... Osiminas, ela tá num pullback ali, né, cara? É que, assim, ó. Por exemplo, já estartei lá, já tá dando 150. Em pouco papel. Coloquei só 200 papéis. Mas como 150? Não, eu coloquei mais cedo um pouco a ordem e já tá dando 150 reais agora. Eu queria colocar mais. Com 200 papéis? Não, é... É, 1.200, né? Agora, eu queria colocar mais agora, porque ele tá no... Se você ver agora ali onde ela tá, ela tá no 34, bateu no 34, sei lá, se desce ou não, né? Cara, eu acho que desce, tá? O preço, quando ele fica nessa condição aqui, ó, tá? Penso que sim, que desce. Eu tenho que começar... É, o objetivo era ali. Igual você falou, tira o curto. É ali no 18, 18, 13, sei lá. Beleza. É isso aí. Segue a pontuação... Não, mas tá bem entendida aí a sua explicação. É isso mesmo. Tem que buscar o papel que tá mais tendencioso, né? É, aí... Ó, tá aqui, ó. Exato. A tua venda, na minha opinião, tá aí. O alvo é maior. Não adianta que o alvo... Mesmo assim, o alvo é maior, tá? Do que o 18, ó. O alvo é... Pra vir aqui, né? Até lá, embaixo do 10, certamente, né? Embaixo, lá no... Tá aqui, ó. Acompanha o papel aí, depois você me fala. A outra coisa que eu posso fazer também é a seguinte, ó. Vela do 30. A vela do 30 é quem tem que trazer o trade lá, ó. Pera aí. Vamos ver. 30. Os eminas. Olha aí, ó. Que legal. Quanto antes, né? Os eminas... Ó, cara. 18,06 aí, que referência boa pra nós, hein? 34 do 30 minutos, tá? Então, a vela do 30, faltam 23 minutos pra fechar. É muito tempo, né? Ela vai cutucar agora aqui o 24, 23. Cara, é aí. Se vai pra mim, é o momento. Certamente é aí, né? Topos e fundos descendentes. Poderia colocar o stop 34. Maior stop 41. Então, vender mais. Vender mais, eu tenho que vender o meu setup aqui no 26. Eu não tenho vontade de aumentar, tá? Agora... Tá bom, tá bom. Eu vou descer do jeito que tá aí mesmo. É. Não quero atrapalhar até o trade. Agora é isso aí. Embaixo do 10 aqui, tá. Não, eu já tava contente com o 18,13. Já tá bom no 61,8 lá. Coloca ordens lá no 10, cara. Embaixo do 7, no 8. Aí o resto te tira na mão, entendeu? Positivo. Sim, sem dúvida. Valeu, obrigadão. Imagina. Jornal. Pode falar. Uma coisa que eu queria tirar uma dúvida é o seguinte. Até você falou ali do IBDC 4 e do Braskem. Eu tô nas duas. Só que ambas estão na máxima do semanal. Na verdade, meu stop tá no zero ali. Provavelmente vai voltar. Não sei até que ponto vale a pena segurar a operação quando ela tá nessa máxima. Mas é swing trade? É o quê? Não, não, não. Tô no day trade. Tô no day trade. No day trade. Eu tô aqui no IBDC 4. Vendo 25 e 58, ela tá voltando ali pra bater no zero a zero. Cara, mas do 25 e 58, o papel bateu 72. Você já tinha que ter botado no bolso alguma coisa. Stopa no 58 aí, tá? E a Braskem também. Eu entrei no 34. Esse já voltou, João. Minha questão era relacionado a esse topo semanal, até que ponto ele influencia ou não. Cara, eu não olho como topo do semanal. Tô procurando o topo do semanal que você tá falando, mas não tem. Desculpa, não é o topo. É a máxima. A máxima da semana. Isso daí, cara, é topo dos 60 minutos que tá sendo rompido aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Você pega a linha aqui, tá aqui, ó. Eu diria o seguinte. Mínima e máxima menor do 60 aqui, o quanto menor for, o mais barato for, eu poderia vender o conta tendência. Ah, não vou vender o conta tendência. Tá bom. Então, eu vou fechar a minha compra. Ponto. Fechar a compra. Agora, isso aí não tem nada a ver lá com o intra, né? O teu intra aqui, na verdade, cara, é o seguinte, ó. Ó, nós vamos cortar aqui. Que bagunçou um pouco o coletor. Tentou sair duas vezes dentro do canal, não conseguiu, né? Agora, também, por outro lado, coisa que você não tá entendendo. Claro que agora você comprou, você quer ganhar mais e mais e mais. Só que, o que que acontece? A tua compra do R$25,58 pro preço bater no R$72, ela foi altamente vitoriosa. Se você comprou um lote, você teve na operação R$14,00. Se você pegou R$10,00, R$8,00, ela foi vitoriosa. Se você comprou 2kg, você teve R$280,00 na mão. Você vai sair com a mão abanando. Então, vamos ver se o mercado bate, nova compra no R$67,00, R$68,00 e bomba lá na alta. Só que a tua operação, ela já foi vencedora. Podia ter matado a operação uma vez aqui. E não ter aceitado essa volta, né? O mini índice atrapalha os eminas nesse momento, né? A Prio 3 bateu a comprinha lá e não consegue fluir, tá? Então, olha só. Então, aqui é o seguinte, ó. É verdadeira a compra? É verdadeira a compra. O mini índice tem que botar o Power. Compou R$44,00. O papel bateu no R$70,00. São R$16,00. Ah, é pouquinho. Tá bom. Você não quis. O certo seria que a gente tivesse já botado uma grana no bolso. Esse mercado andou super bem. Ah, eu vou comprar aqui o R$41,00 stop da operação. Tá de R$0,40, né? O mercado parou. Parou. Se vai subir Cezã, tá bonita, né? Cezã, tá bonita lá, tá? Que areção, hein? Meu Deus. Professor. Pode falar. Pode falar, cara. Tá vendo, Tiger? Pode falar, Rogério Martins. Tá bom. Navalho. O senhor pode dar uma olhadinha no Clabinho 11? Claro. Cara, pra mim, eu consideraria um triângulo descendente nesse todo aqui, como eu tô colocando essa linha agora em amarelo, tá? Agora, o correto do triângulo descendente é no fundo. Então, isso aqui é muito controverso, bem ruim pra... Eu acredito, na verdade, que vai pra alta, tá? Quando eu vou jogar o 60 lá, diário... Aí, ó. Ó o diário na alta aí. Papel é pra alta. Eu vender, não quero vender essa condição desse triângulo, tá? Clabinho 11 aqui, ó. Ó, vamos ver. Qual que é a ideia? Swing trade ou day trade? Charlie, sem áudio aqui, será que é eu que tô sem áudio ou tá todo mundo sem áudio? Clabinho, antes era bom dar uma olhada no swing trade. Se puder. Mas quem perguntou da Clabinho? É o Rogério Martins? O áudio tá ok aí, né, pessoal? Ah, já sei. É aqui, ó. Cara, eu vou colocar um link aqui do Zoom, tá? Pra você poder entrar no Zoom. Nós estamos no Zoom aqui, ó. Tá vendo o link aí? No chat? Ah, beleza. Tô perdidão aqui, tô indo pra lá. Muito bem, vamos lá. Cinco minutos. Então, o problema não é os cinco minutos, Rogério Martins. O problema que você não tá vendo é a vela do diário, tá? Deixa eu jogar os cinco minutos só pra eu ver. Então, tá complicado aí o preço. Nos cinco minutos eu não tenho a compra no meu setup, tá? No 15 minutos, sim, eu tenho a compra no setup. Papel bateu a compra aqui no 51, certo? É... Comprado no 51 de Klabin, stop 44, tá? Nós temos uma linha d'água aqui, cara, que é difícil o preço se afastar dela. E, realmente, quem não me ajuda aí a acreditar, pelo menos, na continuidade do papel aí da Klabin pra alta, é a vela do diário. Então, vamos lá. Vamos subir. Vamos subir. A vela do 30, ela não me estopa e bomba na alta, fechando em cima do 93. A compra foi no 15, o stop está no 30 e no 5, eu não tenho entrada. Muito bem. Fechamento do 30 em cima do 90, pra poder desconfigurar o diário. Caso contrário, esta vela do 30, antes dela fechar, a turma vai dar uma pancada nela e vai trazer perto do ponto de entrada aqui, né? Da abertura do dia versus o fechamento, a linha d'água. Quer dizer, o preço tende, em Klabin, a ficar em volta, né? Desse 60, 61 por aqui. Tanto a abertura de hoje, quanto o fechamento na linha d'água. Enquanto o preço está com 30, metendo o pescoção pra cima aqui, ó, né? É comprado, 51 e guerra, luta. Beleza. Mas, não é um papel que está tendenciado na alta e tal, né? Ele tem mais essa condição do diário, tá? No swing trade lá, vamos levar a análise aqui pra cima. 240, o papel é um nojo, 60 minutos. 60 minutos, cara. O que eu vou te falar de Klabin nos 60 minutos? Tá vendo aí o gráfico, ó? Porra, não sei o que dizer, né? O papel tem tendência na alta, que eu tenho que me meter nesse papel. Eu opero esse papel aí, cara, no 3 dias, tá? Pra tentar me virar nos 30, na verdade, ainda, tá, bicho? Qualquer coisa que eu vou te falar abaixo desse tempo gráfico, Eu vou te fazer uma análise que a gente vai montar uma operação, vai tomar um stop, vamos ter que remontar a operação, tomar outro stop pra poder pegar novamente, muito difícil pra acertar. Com isso dito, eu vou estar pra cima do 3 dias, certamente. Olhando amplamente, cara, esse papel aqui... Eu poderia trabalhar esse papel aqui, ó. Num 15 dias, esse papel aqui, pra mim, ele é formidável, cara, né? Ele tem uma condição muito boa aí, pra eu poder estar trabalhando, sem dúvida nenhuma. Só que isso foi uma compra, pra você ter uma ideia, ó. Deu uma compra que estopou e uma compra que vingou, né? Tá comprado 25,46, 25% de lucro, né? Parcial feito, estop aí com 7% de lucro. Demorou um tempão, né? Uma operação aqui de 4 meses, né? Isso engasso mesmo, né? Então, tá, mas é muito tempo. Tá bom, cair lá pro 3. Do 3 pra baixo, cara, do 3 pra baixo, como é que eu faço pra montar a operação do 3 pra baixo? É muita operaçãozinha. É muita operação. É, vou botar aqui pra você. 60 minutos, que é um oficialzinho que a gente trabalha aí no Swing Trade. Meu Deus do céu, cara. Nós vamos se matar pra trabalhar. Você trabalha muito e ganha pouco. Então, 3 dias pra cima, Clabin. Quem falou? É que tem dois microfones abertos, cara. Pera aí. Quem falou? Fala, Jets, tudo bem, cara? Cara, deixa eu te falar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se é o teu microfone. Eu vou fechar. Eu só tenho um e o que eu faço. Jetson, teu microfone tá muito ruim, cara. Eu tô tentando escutar. Você falou na 8 com a 17, no meu setup e tal. Você tem que falar mais perto. Alguma coisa tem que melhorar aí. Eu não consigo entender o que você fala, cara. Teu microfone tá ruim. Fala, Charlão. Pode falar. Rafael Paraguai aqui, tudo bem? Fala, Rafael Paraguai. Charlão, é... Boleta de 45 é muito feliz. Anuncio de 14.127. Só que eu fiquei com medo do caramba na segunda vela. De levar esse day trade. Eu queria fazer day trade. Acabei saindo. Saí no gain. Mas, porra, podia ter levado essa... Esse day trade longe, né? Mas por que você não comprou de novo? Você teve entrada aí. Gráfico de 5 minutos, por exemplo. Então, porque na... Na segunda vela aqui, ela veio uma vela negativa. Aí eu saí com 50 pontos, né? Então. Tá doendo? Quem que tá falando? Tá doendo aí, Paraguai? Porra, cara. Não fique triste, cara. Não, fiquei triste. Não fique, cara. Sabe, cara? Que ele vai te maltratar muito mais ainda. Tem que fazer, cara. Na verdade, tinha que ter comprado. Comprado o papel, na verdade. Bem-vindo, né? Tem que comprar papel aí, menos contratos. Aí, por exemplo, você pega a boleta do setup aqui com 50 pontos, ó. Tá? Bate a operação com 3 contratos, tira 2, deixa 1, vai apertando stop. Então, agora, todo mundo quer tá comprado. Você imagina a turma que tá vendendo esse mercado aí. Você vê que situação lá. Comentei da April, a April tá vindo pra estopar. Não estopou, né? Mas tá querendo estopar. Falamos da Osiminas lá, que tá difícil pra vender Osiminas. Osiminas não estopou no 31, pra mim, pelo menos, né? A Osiminas também tá naquela situação. Eu vou ser saído da Osiminas e ela desabar. É um saco. Mercado parado, mercado lento. Tá? Fala, Charlão, beleza? Tudo bem. Sou Leandro aqui de Cascais. Charlão, boa tarde. Pera aí. O Leandro aqui de Cascais. Para, Leandro. Charlão, boa tarde. O Leandro aqui de Cascais. Para, seu Charlão, boa tarde. Oi. Alguém não? Cara, que desgraça isso, brother. Tem que desligar a TV. Meu Deus do céu. Ninguém merece isso. Estão ouvindo aí? Espera só um pouquinho, cara. Dá pra te ouvir, sim. Pessoal, vocês têm que, na verdade, ter headset para falar comigo. Quem não tem headset, por favor, não abra o microfone. Se você não colocar um headset, você não pode abrir o microfone para falar comigo. Somente quem tiver... Ó, vocês estão me vendo aí, pessoal? Deixa eu colocar eu aqui na... Espera só um pouquinho, cara. Não, tudo bem. É que eu estou no... Não, pode falar, cara. Pode falar. Eu não estou no zoom. Não, mas não é. Está tudo tranquilo. Não é aqui. Pode falar. Poderia dar uma olhada ali na Sula 11? Estou com ela na tela aí. O que você quer saber? Um stop e um... Um stop e um alvo ali. Eu entrei ali em 34.04. Stop 34.04. Eu vou olhar tecnicamente, mas... Vamos estopar no 34.04, tá? Vamos olhar o papel aqui. Pode fechar o microfone, por favor. Pessoal, que está no zoom aqui comigo. Vocês estão vendo isso aqui? Vocês, para falarem comigo, vocês têm que ter um fone desse daqui com microfone. Quem tem caixinha, que está me ouvindo na caixinha, ou na televisão, não dá para falar. Não dá para falar. Tem que ter uma maquininha desse daqui. Pô, fica esses ruídos no ouvido da gente. Isso aí faz mal, pessoal. Aqui, ó... Aqui, ó... Desativar... Acabei com essa sala. Acabei com boa parte dos meus problemas. Acalme. Pensa, mas a gente é feia que ele deve ser, né? Ninguém mostra a cara aí para a gente olhar. É aí, cara. Não coloque nem incentivo de mostrar. Deixa fechado, cara. Isso pesa. Quando é determinado momento, a gente pode abrir todo mundo e fazer um carnavalzinho e tal. Mas não dá para ficar tocando a sala com a tela aberta. Entendeu? Fica pesado. Aí não entrega. Me perdo. Cara, a ideia é que... Quem comprou 3404, tá? Não é... Vamos dar um relaxamento. Senão, jamais eu vou conseguir. Tudo bem? Ó... A questão não é se vai ficar... A questão é... O mais importante é... Vai sim ou não ficar acima do 10? Tá? E isso tudo pelo fechamento da vela do 30. Então, não é onde vai botar o stop. E sim é... Pô, será que nos próximos 4 minutos o preço consegue ficar em cima do 10? Fechar o quão mais para cima? E fluir a alta? Caso contrário. Eu deveria estar pensando em me botar no bolso. Tá? Tá? E aí... E aí... O mercado deu nova compra aqui, deu 50 pontos e não consegue se distanciar na alta. A linha vermelha, o mais importante é que o preço fique em cima dessa linha vermelha. Para baixo dessa linha vermelha, o preço tem a possibilidade de parar de subir. Nova compra no setup, em cima da linha vermelha, para mim é a melhor coisa que pode acontecer para eu poder comprar. Caso contrário, eu não quero ficar me posicionando aí. É cabeça de pivô, ou bate a compra na maior do 2, ou bate a compra na maior do 2, setup. E o mercado mostra energia realmente. Ou poderia estar vendendo para ver ele derreter aqui. O que não dá para eu ficar encarando aí, cada vez mais, principalmente na hora do almoço. É o preço para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo dessa linha. Então, vamos ver aqui. É difícil passar daí, na minha opinião. Vamos dar o voto na compra no setup. Quando dar a compra no setup, ontem eu comentei um negócio para vocês bem interessante, está na masterclass, que é o conceito de resistência. Então, se aí for se transformar em uma resistência, mais difícil para passar, às vezes vai custar caro para a gente. Você entendeu? Então, Sarmento, na maior do 2, eu cato ele na compra. Caso contrário, eu não vou ficar participando da briga. BBDC no intraday. Você acertou alguma compra lá no Bradesco, Isabel Kessky? Só para eu saber. Que foram uma sequência de operações boas. Então, você para estar olhando para essa última aí, você tem que estar preparada para tomar stop, tá? Calma, Sarmento. Não consigo o dia inteiro trabalhando aqui, cara. Charlão. Pode falar. Onde é o stop de GGBR4? Acho que ela não vai vingar, não. Parabéns aí, Método Inex. Alex, fico muito feliz aí, cara. Deixa eu ver. Não, não posso botar esse aqui. Impossível. Eu estou com o stop no 32. Comprei no 42, mas ela não foi mais. Mas sabe o que acontece? Ali a gente podia não ter comprado, né, cara? Não, foi na hora que você fez uma análise, dizendo que ela ia até o 51. Não, mas era pesada a compra ali, na verdade, você entendeu? Você que não entendeu. Ah, entendi. Não, não entendi não. Beleza. Tá, tá. Então, eu vou sair logo. Estou para a 32, pelo menos, né? Tá, não. Ela está muito pesada. E me diz uma coisa, várias pessoas já te falaram aí de Braskem. Eu acho que, eu não sei se você falou, eu perdi Braskem desde ontem que está me fazendo feliz. Hoje eu já consegui. Agora não, porque agora está destroçado aqui, né? Mas de manhã deu legal. Eu consegui fazer 71 nela. Eu estava pensando em comprar ela para swing. Aí eu queria te pedir a tua opinião. Você já falou disso hoje, tá? E de swing trade, eu não tenho nada para comprar esse papel. Nada, né? Por que que eu vou comprar o papel agora? Esse papel pode ir a 90 reais. Eu tenho que procurar um ponto de entrada. Eu tenho um ponto de entrada? Tive. Você entendeu? Então, isso daqui, ó. É. Deixa eu botar no gráfico. Mulher dos outros, meu amigo. Tira o olho. Você entendeu? Quem pagou 31, quem pagou 31, está dentro. Entendi. No swing, né? Mas e no day trade? Qual seria o alvo para ela hoje, na entrada aí? Pelo que a gente observa contigo, Charlão, quando a gente for pensar em swing, é sempre bom considerar bastante dois dias, né? E o 240? Certamente. Para mim, são os meus oficiais aí, para eu poder buscar a entrada. Beleza. Beleza. Meu Deus do céu, cara. O que que eu vou falar aqui? Eu vou acabar o namoro, então. Olha, cara. O menor alvo para Braskem hoje, aí, ó. O alvo para Braskem hoje, 39,79. 37,79. Em cima dos 70, lá. E depois, meu amigo, depois, depois os alvos são imensos. Depois, aí, ó. Eu vou começar a considerar... O mesmo, Charlão? Essa jornada interior aqui, ó. É 37,70 lá para mim. Que análise foi essa que você fez no 11 minutos aí, Charlão? Não, foi coincidência, cara. Não tem nada ali. Ah, tá. Tá, tá. Tá travando o YouTube. Beleza. Eu não tenho alvo. Então, se ficar acima dos 70, é... É... É o 37,70. Ele tá dando certinho, Charles. No... 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 Esse último topo, ele deu certinho em cima dos 100%. Por isso que eu tava querendo saber se ela não tinha energia pra subir. Ó, 38,09 é meu próximo alvo lá. E, realmente, é pra parar entre 37,70 com 38,09. Se não parar aí, aí vai dar problema. Porque, realmente, o próximo alvo pra cima, tá lá nos 54 reais. Quer dizer, não vai dar pra encarar, né? Vai ter que procurar alguma coisa aí. Entendi. O intermediário aqui, ó. Antes, né? É que o problema tá aqui, realmente. Toda essa região, 37,70. 38,09. 41,05. É tudo final de movimento. Passou daí, realmente, o teste de topo lá. O próximo nível que eu vou ter aqui, também, que é problema, ó. Vai ser no 45,54. Então, realmente, aí, pro intraday, 37,70, né? Indo até o 41 reais, sempre como final de movimento. Depois, aí, no swing, 45,44, 54 reais. Tudo isso aí. Não tenho reentrada, tá? Mas é isso que eu ia te perguntar. Mas esperando uma entrada no swing, né? Uma reentrada no swing, né? Não, pode ir direto. O mercado não quer saber de nada. Você entendeu? Se o mercado quiser ir direto, ele vai direto. E eu não vou catar ele aí. Eu não tenho entrada? Cadê minha entrada? Entendi. Entendi. Porque é assim, ó. Eu tô te fazendo um estudo de análise técnica e tô te falando que o alvo é lá em cima. Você começa a desesperar e quer comprar pra poder pegar 20%. É você comprar e o mercado devolver a queda aqui. Entendi. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. Alvo é alvo. 45, 54, swing, trade e tal. Ponto de entrada. Ponto de entrada é ponto de entrada. Então, pra quem tá comprado aqui embaixo, no ponto de entrada correto, 31 reais, tem que levar pelo menos até o 45. Se fechar em cima do 37 e 70 com 41, 45 é o próximo nível. Depois o 54. Stop atrás da velha e vambora. Valeu, Charles. Obrigado. Imagina. Itaú ali também. Bombou, Charles. Tô vendo os bancos ali, sim. Cara, deu uma entradinha ali no... Ali entrei no... No 27, 60 ali. Daí eu tracei um Fibonacci e larguei lá no 100%. Parabéns aí, né, cara? Parabéns aí, Isabel Kess que pegou o mercado aí, então, nos bancos, né? Estou comprado a 23 e 0,5. Acho que 24,80 é demais. Pra hoje? Sim. Eu acho que é muito, né? Sem dúvida nenhuma. Chardão? Eu não tenho por que esperar um alvo tão grande. Realmente, o alvo eu acho que é pra lá, tá? Só que, pô... Eu que não quero pegar a fila, né? Do buffet atrás de você, Cechim. Porque não deve sobrar nada, né, amigão? Pode falar, menina? Oi, Chardão, Alessandra de Adamantina. Tudo bem? Tá dando pra ouvir direito? Tá dando pra ouvir direito. Ah, então tá. Voltando lá naquela análise da Braskem, você tava dizendo que você pode pegar pra swing, né? Ok. Porém, não tem mais ponto de entrada, né? Porém, pra day trade, tá tendo ponto de entrada, não tá? Pelo que eu tô vendo. Eu posso pegar um ponto de entrada do day trade e transformar isso num swing? Não, pô. Claro que não. Não. Tá inventando. Você vai fazer isso aqui, ó. É que é assim. É não e sim, né? Não aonde você tá em cima. Aonde o gráfico... Vamos botar aqui. Aonde o gráfico diário... Aonde o gráfico diário está, a resposta da sua pergunta é não. Muito bem. Quando o preço estava aqui embaixo, no 31, aí a resposta da sua pergunta a gente vai transformar em sim, tá? Tá aqui, ó. Se eu peguei a compra, por exemplo, neste dia que foi 8 de março e você comprou aqui. Tá? No 24... Desculpa. 30,91. Você comprou. Tá? Stop. 30,57. Tá aqui. Comprei 5 minutos. O normal de fazer isso aqui, tá? Não que é normal, né? Mas a jogada que a gente faz aqui é o seguinte. Você tá alavancada, você tem uma grana na conta. Por exemplo, pra eu comprar... 29... Desculpa. Me confundi. Pra eu comprar 30,91. 30,91. Caralão, pergou de baixo aí no índice. Vezes 3 mil papéis. Cara, eu não vou vender o Minintes. Minintes pode cair, eu não vou vender, tá, cara? Ó. 30,91. 3 mil papéis. 92 mil reais. 92 mil reais. Divididos por 50, eu tenho que ter na minha conta 1.800 reais. E digamos que você quer ficar comprada com o número de papéis que seja aí do teu bolsinho. Digamos, então, 300 papéis, 500 papéis ou 1.000 papéis. Eu vou calcular por 1.000 papéis que fica mais fácil. Você quer ficar comprada no papel em 30.910 reais, enfim. Muito bem. Você quando bateu o Intraday, você bateu 3 quilos lá. Você está usando um pedaço desse dinheiro aqui. 1.800 reais e tal. Você comprou aqui. Aí o papel subiu. E foi lá, olha só que legal. Do 91, o papel bateu 31. Como você estava com 30 reais o centavo, né? Você pegou 1.200 reais, certo? Você pode fazer as frações disso, né? Para você entender. Só quero que você entenda a jogada. Eu comprei 3 quilos e vou ficar com 1 quilo. Eu comprei 3 quilos no Intra. O mercado subiu. A partir do momento que ele subiu, eu vou tirar 2 quilos e vou deixar 1. Quando eu deixei 1, eu vou ou botar o meu stop no 0x0 ou manter o meu stop aqui embaixo. Se você botar o stop no 0x0, você não pede nada. Se você botar o stop, manter o stop original, você pede pouquinho. E aí, então, porque o preço rompeu aqui a casa do 31 reais, que é onde eu queria estar comprado, né? Então, você estartou a tua compra. De 1 quilo. Beleza. 1 quilo. Para você tomar ré, o preço vai ter que cair pelo menos 60 centavos. Pelo menos 60 centavos. Se ele não vier lá para baixo, você nunca está perdendo. Conforme o mercado foi embora para cima, que é o que aconteceu, na verdade, né? Vou te mostrar aqui no 240, ó. Eu usei a entrada do Intra para poder, agora, eu estar bombando lá na alta, né? Do swing. Mas nessas condições, com todos os detalhes, eu estou te falando. Eu comprei mais pesado no Intra, o papel puxou no meu Intra, 5 minutos, eu acertei a mão no Intra, muito bem. Agora, ele está estartando o swing. Então, eu vou tirar 2 quilos, e vou deixar 1 quilo. Ok. Agora, até para perder dinheiro, ficou bom. Porque, na verdade, por exemplo, se o meu stop fosse custar R$ 1.000, R$ 600, está pago. O máximo que eu vou perder é R$ 400. O mercado bombou. Quanto mais sobe, mais o seguro vem apertando o stop por trás. Onde é que eu fiz toda essa jogada? Eu fiz toda essa jogada lá onde estava montando a minha entrada do swing trade. Então, assim, o papel, ele não interessa para comprar aí, nem no swing e nem no Intra para deixar no swing. Pode ser alguma invenção. Ah, entendi. Entendi, Chiquernão. Então, eu tenho, assim, se eu comprar uma posição e quiser fazer isso, eu tenho que ficar observando também, então, o gráfico de dias, né? E aí, se ele coincidir a condição, eu posso deixar? Sim, mas sobre as situações, na verdade, que eu falei para você. Parabéns aí, Deia Brasil, pela Cezan lá, bombou, hein? Está esperta aí, hein? Parabéns demais. Sim, você pode fazer isso, mas sobre, na verdade, as condições que eu estou comentando. Então, o que eu falei? Comprou mais pesado, mais pesada, aí o papel deu lucro e você está estartando lá o swing, né? Então, não é uma coisa assim, ah, eu vou operar o Intraday e depois eu vou olhar o papel que está dando o swing ao contrário. Você está querendo fazer isso, você está querendo operar o Day Trade, dependendo do papel, você vai olhar. Você está dando o swing ao contrário. É porque eu ainda não tenho segurança para entrar pesado, né? Olha, presta assim, leia pesado. Você comprou 300 papéis e vai swingar com 100. Entendeu? Entendi. Já está pesado, porque você está, na verdade, se você tem capital para dormir com 100 papéis, quando você está comprando 300 papéis no Intra, você está pesada. Aí você pegou e fez uma gordurinha. Pega essa gordurinha com 2 e deixa 1. E aí, então, agora eu estou swingando com 100 papéis. Está lindo. Só que a parte que você está falhando mais é a seguinte, você está querendo fazer aleatoriamente Day Trade e depois você vai se preocupar em quem que está me dando a entrada no swing. E ao contrário, você vai pegar um papel que está nessa condição aqui, que está nessa condição aqui do swing trade e você vai começar a procurar se aqui dentro eu vou ter, por exemplo, deixa eu puxar pequenininho. Você vai procurar essa condição gráfica aqui e você vai começar a procurar se lá dentro, por exemplo, eu vou ter um minuto, os 5 minutos, a comprinha dos 5 minutos que vai mandar o 5 e onda 3 para cima. Pelo menos, comprou, comprei 300 papéis, o negócio começa a andar, começa a dar certa operação. Você já tem que ter uma linha vermelha e falar assim, se passar daqui para cima, se passar daqui para cima, o meu Day Trade de 300 papéis, eu vou tirar 200 e vou deixar 100 para swingar. Você entendeu que é o contrário? Você vai procurar o Day Trade no papel que você já pré-estabeleceu no swing. Entendi. Entendeu? Entendi. Obrigada. Seria esse o trabalho. Aí muita gente pergunta assim, qual papel, qual papel, qual papel, qual papel? Então, é que eu não vou conseguir mostrar aqui porque agora eu estou usando uma outra tela ali, mas a tarefa então, manda lá o gráfico do 2 dias, você pode usar a análise que você achar melhor, enfim, para mim, eu quero o papel que está montando a entrada. O papel que está para montar a entrada, eu já vou separar. Então, eu vou passar 50 papéis. Já pré-selecionei 12 papéis que estão para dar entrada. Beleza. Naqueles papéis que estão para dar entrada, eu quero comprar. Eu vou começar a acompanhar mercado. Tenho 12 papéis. Tem papel que vai começar a cair que não vai dar entrada nunca hoje. Tem papel que vai começar a segurar e vai começar a montar a onda 3 para cima do 5. Os papéis que começar a montar a onda 3 para cima do 5, eu vou começar a botar foco neles. Dos 12, sobrou 4. Daqueles 4, foco nos 4. Eu vou ajeitar. 2 está dando a promessa da onda 3 para cima do 5. Estou comprando os dois papéis. 300 em cada uma. Um bombou e o outro fica naquele tradezinho mela cueca. Beleza. Eu boto no bolso ou saio no 0x0. O que andou? O que andou? Comprei 300, tiro 200, deixei 100, estou swingado. Entendeu? Esse é o trabalho. Amanhã, amanhã de novo. Se tem capital para poder operar swing, é show de bola fazer esse trabalho aí. Você para de ficar olhando, operando, querendo operar tudo e tal e começa a manter o foco. Todo dia você tem que ter meia dúzia, 10 papéis que você está vendo que tem entrada no swing. E agora eu vou operar day trade. Foco. É isso aí. Então, dois dias é o ideal para olhar. dois dias. Porque eu olhava uma semana, uma semana é muito tempo. Uma semana eu tenho que fazer um trabalho uma semana. 15 dias eu adoro. Uma semana, 15 dias é bom. Mas realmente ele vai ser uma cooperação mais longa. A gente vai depender de semanas. O filtro eu deveria estar usando o outro e não o do próprio cinco minutos. Para fazer essa entrada que eu estou te falando, o filtro tem que aumentar. não deveria estar fazendo no cinco, entendeu? Eu poderia fazer no 60, no 240. Então, 60. Pensa assim, você vai fazer a mesma coisa. A única coisa é que aqui, por exemplo, vou pegar um outro papel aqui que deu uma entradinha aqui no semanal para a gente exemplificar com mais de um exemplo. Está aqui, o Ziminas, embora não desenvolveu a alta e está voltando na cara, mas enfim, não importa. Está aqui, você vai comprar o papel aqui nessa época de final de dezembro, começo de dezembro aqui. Ou, por exemplo, você está comprando o papel aqui em janeiro. Essas duas compras... Magalu, você está falando o Ziminas, Magalu, não é que você está vendo? Desculpa, desculpa, Magazine Luiza. Estou comprando o papel aqui. Vamos pegar o exemplo que deu certo. Pronto. Você pega aqui, vou comprar o papel Magazine Luiza, a compra lá da época do 8 do 6, está vendo que deu bem certo aí. É gráfico semanal, não é? Beleza. Eu vou montar o Day Trade lá, então. Aí não vou... Eu vou ter que... Para eu montar o Day Trade, eu tenho que montar um swing pequeno. Está bom. Mesmo assim, eu vou conseguir chegar no Day Trade aqui para dar um filtro para você. Quer ver? Quadradinho amarelo. não esquece, tá? Vamos ver o que nós temos aí para dentro. Opa. Opa. Dois dias. Quadradinho amarelo. Dois dias deu a entrada lá. Foi lindo. Se o dois dias deu a entrada aqui, Alessandro, então o que eu vou fazer? Nós podemos meter a pegada do 5 que eu te falei. Digamos que não tenha dado. Então, você entendeu isso? Não. O semanal... Tem dificuldade para localizar a entrada ainda. Não, mas não tem dificuldade para localizar a entrada. Você está vendo o quadradinho amarelo? A maior e a menor. Claro, porque o que eu tenho aqui no papel? Eu tenho compra. Está vendo? Vou botar uma linha em azul. Semanal. É compra. Beleza. Vamos para o dois dias. Vamos tocar em tempo gráfico. Dois dias. A compra foi mais para baixo. Filtrou. Então, a minha compra para dar certo no semanal já deu para estartar no dois dias. Muito bem. Vamos colocar no diário para ver? No diário. No diário, você comprou e tomou um stop. Qual que é a leitura que eu tenho inicialmente? Olha só o que eu vou te falar. No semanal, você pagou mais caro. Você comprou e se deu bem. No dois dias, você pagou mais barato. Você comprou e se deu bem. No diário, você comprou e tomou pau. Se você comprou de novo, você se deu bem. Só que você já tomou uma na orelha ali. Você comprou e tomou uma na orelha, comprou a outra e foi bom. Beleza. No dois dias, comprou e foi bom. No semanal, comprou e foi wonderful. Tá? Tá bom. Com a condição que eu te falei dos dois dias aqui, eu posso usar a pegada dos cinco minutos que eu estava mencionando antes para você. Onda três para cima dos cinco lá dentro. Eu compro day trade puxou o day trade, eu fatio, tiro 60, 70% da posição, 80% da posição e deixo só o que eu vou swingar. Vamos procurar essa entrada lá. Não sei se vai dar histórico só. Aqui. Não vai? É, eu não vou conseguir mostrar aqui. Não abre? É, para mim não está dando aqui. Então, enfim, é isso dali. Vamos ver o 240 aqui. O 240, conceito M3, você comprou mais caro, pagou 15,66. Mas vingou daqui para cima. Conceito M3. Tá vendo? Beleza. 60. Vamos ver até onde eu consigo ir mostrando aqui. 60, poderia jogar as médias aqui. Pivô de alta. Se eu tenho pivô de alta, só vou desenhar rapidinho aqui. Pivô de alta. Se eu tenho pivô de alta, comprado no mercado pelo 60, né? Foi mais sujo, tal, você vê que a limpeza mesmo estava lá no 2 dias, né? É, no 2 dias. Acho que era o mais limpo que deu aí foi no 2 dias, tá? E também o 240 também no conceito M3. Também deu bom. Beleza. 60 minutos, já está mais sujo. E aí começa um monte de sujeira a mais, né? Mesmo assim, nos 5 minutos, certamente, poderia ter dado aquela pegada que eu mencionei antes. Entendi. Legal. Vou testar. Obrigada. Imagina. Aqui não tem pivô de baixa, né? No minuto. Teve no 1 minuto, né? É, mais ou menos aqui. No tic, tá, pessoal? Ele teve, né? E realmente o que eu comentei, eu não quero ficar vendendo o preço, né? Em cima aí da 8 com a 17. Ah, para quem vendeu? Tudo bem. Vendeu, pegou um pouquinho, né? E o mercado não consegue desenvolver a queda. A Prio 3 segue a ponta compradora, né? Zero stop, tá? Pagou 41. Stop 40. Se não pagou 41, pagou 31. Stop 11, 10, 9, no máximo. O mercado não anda, né? A Usiminos foi lá tirar a galera no 31 e tá se armando para poder entregar a queda, possivelmente, que queria, então, o colega. E aí o mercado ficou bem ruim, né? Quero preparar para fechar. Pode falar. A Sula lá, foi lá para cima. Vamos ver aqui. Eu estou com o stop atrás do 5. Então, você vê, ó. O Sula 11 foi bonito mesmo, né, cara? 34,10. Você vê como valeu a pena segurar, né? O stop mais oficial era o 15, tá? E você tem, eu prestaria atenção no seguinte, ó. A pressão compradora mora na vela do 60, cara. Falta 5 minutos e 53 para fechar. Para devolver, pode ser que acontece, que devolve, certo? Então, presta atenção na possibilidade de devolver o preço. Agora, 35,51. Agora, se não devolver, e você conseguir se manter comprado, né, no mercado, stop 34, realmente está pesado, né? Eu acho que está mais do que correto de botar esse stop aqui no 40, 39, eu colocaria. Um pedacinho fica na mesa, nunca pega tudo, né? Se stopar, stopou. Se não stopar, se não stopar, aí está grave. Porque é 35,54, pelo menos. Aonde eu vou buscar o trade aí. 35,51. É, eu estou com o alvo em 35, mas já está bom para mim se voltar. É, stop atrás do 5. Se ele for no 35, você não sai, cara. No máximo, parcializa e aperta mais o stop. Quer dizer, tem possibilidade aí. É bastante, né? Mas o negócio está monstro aí para andar, hein? É um dos papéis que mais está andando aí. Sim, sim, está bom esse papel. Cara, é que assim, é o 35,50 e 1, 35,54, 35,73, 35,90. Tudo isso aí para cima, cara, na boa. Claro que, às vezes, não entrega tudo hoje e tal, mas os alvos são esses aí. Parabéns pela operação aí. Beleza, valeu, senhor. Imagina. Charlão? Pode falar. A compra do mini índice, hein, pessoal? Pode falar. O ITSA4, você pode ver um alvo ali para mim, por favor? Vamos olhar agora. Ó, eu quero comprar muito mini índice. Mini índice tem que ficar para cima do 250. Prestar atenção naquela condição que a gente já está estudado, né? Se o preço conseguir ficar em cima do 8,17, tem compras. Caso contrário, vai ter que ficar vendendo no setup aqui. E vamos ver, daí se acaba cedendo, tá? Isso é intraday, não? Intraday, Charlão. Isso aqui não é uma questão de alvo, né, cara? Você está comprado aonde? Estou comprado lá desde o 10,2. Comprei ontem. Mas aí você não põe no bolso nunca, cara? Ah, mas daí é swing trade. Aí você tem que saber o que você quer. Eu pensei em aguardar até o final do dia, né? Mas como o índice já está dando sinal de cansaço, né? Não sei se amanhã o índice pode continuar essa subida. Talvez amanhã ele atinja lá um pouquinho mais. Mas acho que hoje não vai mais, né? Então, cara. É você... Vende ela aí para o mercado subir. Tá bom, Charlão. Aí é o seguinte, cara. Você tem um doji na vela dos 60, você entendeu? Para mim, eu tenho que colocar o stop atrás dos 60 minutos. O mais importante para mim é o atrás dos 60 minutos. E aí você está misturando muito, né? O que é swing trade e o que é day trade. Então, stop atrás dos 60, porque na verdade eu tenho um doji, tá? Eu não aceito... Aí, ó. Tem o que falar, né? Agora não tem nada a ver com análise de swing, né? O swing trade aqui, para você ter uma ideia, olha que situação, né? Vamos passar aqui, ó. Mensal, aponta a compradora. 15 dias, teoricamente eu teria que comprar. Eu já vou procurar no... Aqui no 2 dias, ó. É venda no papel. Eu não tenho a compra. Mas assim, é venda, venda que já startou, tá vendo? E não está dando certo. Se eu estou comprado no 10,02, alguma coisa eu tenho que gerenciar, para eu colocar o meu stop no 10,02, e levar esse papel até o 10,95. Certamente. Ou ele realmente não sobe, e eu estou muito enganado, o preço não consegue ficar para cima da 8,17, e vai dar venda aqui ainda, ó. Ou esse risco, esse contra-tendência que eu peguei, comprei 2, tirei 1, 1 eu vou deixar para ver se bomba na alta. Você está querendo olhar lá pelo mini índice, o mini índice não tem sinal de parar de subir, em hipótese alguma, ao contrário. O mini índice aqui nos 60 minutos, ó, ele está pressionando para o rompimento. Então, assim, quem que vai guepar o mini índice aqui para baixo? Quem que vai entregar o mini índice aqui na queda? Notícia. Graficamente. Graficamente, a gente já está batendo no 117,118. Olha, cara, eu diria que hoje ainda, nós vamos ter aí, esse 117 mil, 116 e pouco, né? Parabéns para quem comprou o mini índice. Alguém está dentro da conta? Ah, mas é o mini índice doido. Ficou louco. Obrigado, Charlão. Sair do lance. Imagine. Estou falando aí, não tem venda aí, né? O mercado vai perder a confiança. Tira a mão da Uzi Minas lá, porque o mercado aí não quer cair, cara. Tá? Já saí fora já, Charlão. Já deu lá um ganho do dia, lá 150 pila, 170 ela deu. Tá bom. Ficou triste, cara. Tadinho. Estou até vendo bem isso, cara. Agora fazer o quê? Respira, cara. Você acalma. Você está vendo bem. Mercado que não entregou. Mercado bombando na alta tendência, de alta no mini índice, e você vendido lá na biqueta da correção. Não tem como, cara. É mais difícil. Não é uma questão de ter razão. É uma questão de ser mais difícil, né? Papel mercado bombou na alta, 117 mil, vai ser meu alvo, né? Eu estou encerrando com vocês o meu dia de trabalho aqui no YouTube, tá, pessoal? Que eu vou entregar para a turma aqui do VDC a Masterclass parte 2, para a gente poder encerrar a fala de mercado. Para mim foi bom o trabalho, operamos menos, né? Mas eu acho que deu para estudar e explorar uma porção de condições aí dentro do mercado, né? Para poder estar se preparando. Certamente eu queria que vocês abrissem as câmeras, então, fazendo um favor, né? Até para dar... Deixa eu ver só. Vamos ver quem está por aí, pessoal. E o Charlão? Pode falar. Não, eu tinha como mandar um estudo que eu fiz hoje do Mini Indice. Em algum lugar aí para você ver ou não? Na verdade, o que falta para mim é confiar no taco. Vamos dizer assim. Então, mas você vai fazer isso. Me manda no Skype ali, cara. Depois eu ponho o meu Skype ali. Deixa eu encerrar aqui no YouTube. Tá bom. Valeu, valeu. Vamos lá. Pessoal, podem abrir as câmeras aí. Podem abrir os microfones. Podem falar seus nomes aí. Pessoal do YouTube aí não conhece vocês, né? Quem falou? Pode falar. Ferreira Campos, São Paulo, capital. Beleza? Novamente aqui na Fime Forte, hein? Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado demais aí. Todos abram as câmeras, por favor. Pode falar. Olá, o Charlão. 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 Que legal, o Charlão. Ricardo de Brasil. Oi, o Charlão. Mineira, Estela de Coro. Cristian Curitiba. Cristian Curitiba. Fala, o Charlão. Rodolfo, Brasil e Alambra, São Paulo. Legal. Seja bem-vindo aí, São Paulo e São Paulo, capital. Ô, Charlão. Fala, o Charlão. Fala, o Charlão. Fala, o Charlão. Olha, quanta gente. Fala, o Charlão. Fala, o Charlão. Fala, o Charlão. Fala, o Charlão. Mineirinho, verdadeiro, do Motocon. Que legal, pessoal. Tô cantins aqui. Oi, Metsuquim. Tô do Paraná, cara. Boa tarde, o Charlão. Querido, Mamed, Mamed. Boa tarde, o Charlão. O Charlão, Henrique, Jéssica Custa. Fernando Marconi, Rio de Janeiro. Matsunaga Nicole. Valeu. Guilherme, o Charlão. Fala, o Rio de Boston. Clau, tô te vendo aí. De Boston. Salve, Charlão. Queridíssimo, Bia. Marcio Carvalho, Jair de Trabalho. Abre o Charlão, em São Paulo, capital. Ricardo, em Brasília. A Fernando, Charlão. A Fernando, Wilson, Coate, Ferreira. Tá no trabalho, Ferreira. Hugo Senna, Rodolfo. Boa tarde, Antônio, Curitiba. Que legal, Antônio, Curitiba. Olha aí, pessoal. Os Nili Matinhos. Queridíssimo de Matinhos aí. Olha aí, pessoal. É Marginho. É a história do rei. Só pra vocês conhecerem um pouquinho aí da turma do Virada de Chave. Quando vocês verem algum nome aí, são essas pessoas que nós estamos trabalhando aqui. Então, tá, pessoal? Eu vou encerrando com vocês. Marco Antônio, eu vou encerrando com vocês aqui. Charlão, o Prio 3 foi, viu? Foi embora, né, cara? Demorou. Foi. Mas já tinha sido um sucesso, viu? Porque já tinha dado 30 centavos lá na entrada. Pessoal, aqui do YouTube, né, eu vou encerrando com vocês, então. Eu vou fazer a masterclass ali de análise técnica, tá, pessoal? Espero que vocês consigam acertar bem o mercado aí. Logo, logo, nós estamos voltando ao normal aí, né, com a transmissão, podendo analisar mais papéis. E legal pra vocês poderem conhecer aí, na verdade, a turma do programa Virada de Chave aí. Bom descanso pra todo mundo aí, pessoal. Eu sou um tempo grosso. Foi bonita demais. Foi chique.